Música 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 Mais um movimento de forró Então, saindo do passo da aula anterior Que a gente clica no passo da aula anterior Sacado Filtrava no fungiro invertido Vamos tirando os olhos do cavaleiro E agora, quando a gente faz a dança de volta Repete O outro lado E volta para a base Vamos passo a passo Ok Temos três fungiros juntos Beber a dança de volta Cheguei aqui Eu saio E eu levo a dança Depois eu venho E depois eu levo de novo Chego aqui Acabou o movimento Volto para a base E acabou de novo Mais uma vez Aqui Continua a ser batido E voltamos Tirando os olhos do cavaleiro Anda na direção dele Foi para um lado Foi para um outro E faz Volta E fica na base Ok Mais um movimento de samba Ainda simplesinho Finaliza bem no início da fotografia Como fez a base Aí Nesse balanço A gente vai começar a avançar agora Para frente e para trás Para trás Para frente Para trás Para frente Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Percebe que dá um pouco para o lado Para frente Frente Entrou Entrou na base E acabou Ok Outro movimento Dando continuidade Ao movimento A gente já viu na aula anterior Feito então esse leque O cavaleiro trocou com a dama Só que agora na hora de dar a segunda passada A gente vai entrar no que a gente chama de leque duplo Entro Desvaldo E ando de novo Só isso Fez essa passada duplo Voltou De forma normal Então de novo Traz a dama Ó Eu inverto a minha perna Entro para o lado esquerdo E agora na hora de ir para o direito Um, dois, três Trago a dama E volta Mais uma vez Andei Um, dois, três E volta E acaba Ok? Ok? Celso Hoje em dia Ela quer saber de paz Sou eu Hoje em dia Ai